Eu andava perambulando, vagando ao léu Perguntava a todo mundo onde fica o céu Pois ninguém quis me responder, fiquei a chorar Tenho fé em Deus que ao chegar no céu Jesus vai me aceitar Eu andava perambulando, vagando ao léu Perguntava a todo mundo onde fica o céu Pois ninguém quis me responder, fiquei a chorar Tenho fé em Deus que ao chegar no céu Jesus vai me aceitar Vagando ao léu da vida, há tantos homens sem saída Sem conhecer o santo nome do bom Jesus Pra esses, a luz do sol é escura Ela está sempre na amargura Porque não tem Jesus em si Eu andava perambulando, vagando ao léu Vagando ao léu da vida, há tantos homens sem saída Sem conhecer o santo nome do bom Jesus Pra esses, a luz do sol é escura Pra esses, a luz do sol é escura Eles estão sempre na amargura Porque não tem a amargura Porque não tem Jesus em si Vagando ao léu da vida Vagando ao léu da vida, há tantos homens sem saída Sem conhecer o santo nome do bom Jesus Sem conhecer o santo nome do bom Jesus Por que não tem Jesus em si Porque não tem, porque não tem Jesus em si A CIDADE NO BRASIL